O brabo do momento é o DJ Vitinho Cito Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou perder tua barriga, só pra tu perder o juízo Bateu com palma, tá cara, só pra tu perder o juízo Que na via foda, puta que pariu Que na via foda, puta que pariu Correio petando a capa no cu, ela lança, olha pra tela, piroca subiu Correio petando a capa no cu, ela lança, olha pra tela, piroca subiu Correio petando a capa no cu, ela lança, olha a capa no cu O que é isso? Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou perder tua barriga, só pra tu perder o juízo Bater culpa na tua cara, só pra tu perder o juízo Que na via foda, puta que pariu Que na via foda, puta que pariu Correu petróleo, a capa no puero Na cela, batela, piroca subiu Correu na tela, a cara subiu Correu na tela, a cara subiu Correu na tela, a cara subiu Mamãe, 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 mamãe Ela é pronta de ovai Papu, papu Obrigado.